Amanhece sujo o sol, ainda meio sonolento, Se escondendo sob as nuvens empurradas pelo vento, Que sopra de leve a brisa da manhã, Exalando um breve olor de maçã. Manhã de sol que sempre vejo o esplendor da natureza, Transbordante de beleza, renascer nosso desejo, Desperto e vem ver a alvorada, Venha seguir os meus passos na estrada, Vem! Vem dividir o meu sorriso, E conhecer o paraíso, Você precisa e eu preciso, Dessa manhã cheia de amor. Vamos juntos ver a natureza se integrar, E meu amor acontecer nesse divino despertar. Meu amor vem ver e em dueto recitar, Esse soneto de prazer, Pro nosso amor se consumar, Amanhecer. Manhã de sol que sempre vejo o esplendor da natureza, Transbordante de beleza, Transbordante de beleza, renascer nosso desejo, Desperto e vem ver a alvorada, Venha seguir os meus passos na estrada, Vem! Vem dividir o meu sorriso, E conhecer o paraíso, Vem dividir o meu sorriso, E em doedo recitar Esse somento de prazer O nosso amor se consumar Vamos juntos ver A natureza se integrar E meu amor acontecer Decide menino me estentar Meu amor, bebê E em doedo recitar Esse somento de prazer O nosso amor se consumar Amanhece Amanhece e surge o sol